Em relação ao projeto, e a ideia que saio daqui, aliás foi falada imensas vezes, é isso de que produzir informação acessível não é complicado, não é? É só uma questão de mudar procedimentos e mudar formas de trabalho. E é precisamente isto que a plataforma vai ensinando, de forma muito simples, passo a passo, clica aqui, vá aqui, para criar cabeçalho, para legendar, para fazer uma apresentação em PowerPoint, que é tão usada, não é? E muitas vezes tão pouco acessível. Então, de facto, o passo seguinte para este trabalho é que isto seja usado, e que isto seja trabalhado, seja visto de uma forma autodidata, que sejam organizadas formações nas instituições, portanto os conteúdos estão todos feitos, é uma questão de os reorganizar e de os utilizar conforme as necessidades específicas daquela instituição. Seja se é para professores, se é para funcionários que produzem relatórios, muitas vezes os relatórios estão acessíveis, não é? Portanto, estão públicos. E era importante ter em conta quem vai ler esses relatórios, não é? Portanto, há aqui um público vastíssimo que pode ler esses relatórios, e não só aquelas pessoas que têm todas as capacidades de visão. E, portanto, adequar no fundo estes conteúdos às necessidades específicas da instituição para começar a refazer métodos de trabalho e formas de trabalho. Porque usar estas ferramentas também implica ser mais eficaz na produção de informação. A principal mais-valia que esta plataforma tem, em minha opinião, é o facto de considerar que não há pessoas que devam estar limitadas no acesso aos conteúdos, nomeadamente da documentação, como estamos na Universidade, a documentação dirática, não é? Mas também a documentação científica e toda a documentação em geral. Mas esse é o grande princípio, não é? Um princípio demasiado grande e demasiado vasto. Ninguém pode estar, digamos, limitado nesse acesso. No caso concreto das fórmulas matemáticas que me aqui trouxe, não é? É tão simples como, por exemplo, termos uma representação gráfica de uma fórmula matemática numa imagem em computador, em bitmap, ou termos essa representação codificada em XML que permite ter acesso à sua estrutura, à sua leitura por voz e também à representação que eu comecei por mencionar. Portanto, digamos, a representação é uma fase última da fórmula matemática, mas nós vamos crê-la numa fase primordial, que é a fase conceptual. A União Europeia de Sexos dizia já em 2010 ou início de 2011 que as pessoas com dificuldades da visão tinham acesso apenas a 8% de tudo o que é produzido. Isso é dramático, não é? 8% de tudo o que é produzido é muitíssimo pouco. Apesar de nós apostarmos nas bibliotecas de livre acesso, não é? Curiosamente, o acesso, afinal, não é para todos, não é? Apostarmos em repositórios abertos, quando muitos desses conteúdos não são acessíveis, porque não foram produzidos de raiz acessível, são PDFs de imagem, não é? Portanto, estamos aqui a desperdiçar um conteúdo de ferramentas, não é? Ou seja, uma série de informação que com estas pequenas estratégias incorporadas seriam acessíveis a todos.